A gente fala sobre saúde, gente, porque a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas registrou dois casos de zika vírus aqui na cidade, mas a quantidade pode ser maior segundo o setor de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que dois moradores de Três Lagoas foram diagnosticados com zika nesta semana. As vítimas são do sexo feminino, uma criança de um ano de idade e uma mulher de 54 anos. De acordo com a Secretaria, as duas passam bem. A quantidade de pessoas com a doença na cidade pode ser maior segundo a pasta. Isso porque muitos pacientes procuram atendimento e realizam exames particulares que não são contabilizados pelo município. A preocupação com a zika aumenta principalmente nas gestantes por causa do risco das crianças nascerem com microcefalia. Se a mulher adquirir a doença no começo da gestação, as chances são ainda maiores. Assim que surgirem os sintomas, é preciso procurar uma unidade básica de saúde para que a gravidez seja monitorada. Vinícius explica ainda que as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, da zika e da chikungunya, seguem acentuadas. Essa vigilância já está intensificada desde o começo. Quando surge a época de chuvas, a gente sempre faz um treinamento para toda a rede de saúde, reforçando os casos de dengue, chikungunya e zika. Lembrando que toda gestante precisa fazer o teste de zika também, então ela não faz só o da dengue. A principal diferença no manejo é essa. Se a gestante receber um diagnóstico positivo para a doença, os cuidados aumentam. Ela vai ser acompanhada por especialistas, principalmente da parte de infectologia e obstetra, para acompanhar como um parto de alto risco. E vai acompanhando a gestação com muito mais cuidado, maior frequência de exames, de ultrassons, para verificar o crescimento, principalmente do feto dela, do bebezinho. O médico lembra que os sintomas das três doenças são muito parecidos. Mas a chikungunya causa mais dores nas articulações. E na zika, a coceira e as manchas na pele são maiores. Ele fala ainda sobre a importância de cuidar da hidratação. Pessoa de 70 quilos, isso já passa para 4 litros. Pessoa de 80 quilos, 5 litros de líquido por dia. É muito importante alcançar essa quantidade de líquido por dia, porque é isso que faz diferença entre uma pessoa hoje estar bem e daqui a pouco ela está precisando ser internada. A hidratação é o principal tratamento para dengue, para zika e para chikungunya. Mesmo com as temperaturas um pouco mais baixas, Vinícius explica que as pessoas não podem se descuidar. Mas os casos ainda estão existindo. E se sentiu alguma coisa diferente, procura sua unidade de saúde. Evita se automedicar, foca na hidratação, procura a unidade de saúde que todas estão bem equipadas, tanto com profissionais quanto com medicação suficiente para atender todo mundo e evitar que a gente tenha mais casos graves.